O canal Paixão pra Corrida Uma dica aqui agora à tarde pra vocês A melhor maneira De você conseguir abaixar tempo nas provas É quilometragem É treino É aumentando o quilômetro Se você quer bater seu recorde no 5 Comece a aumentar pra 10 Comece a fazer tiro Tiro de subida Tiro de reta Se você quer aumentar pra 10 km Vá pra 15, 21 km Se você quer correr uma maratona Comece a correr 28 km E faça tiro, subida Procure Evite correr no asfalto Corra mais na grama E em terreno Onde tem terra Onde tem árvore Pra você respirar melhor Tenho certeza que você vai conseguir Abaixar os seus tempos E melhorar O seu condicionamento Fica aí a dica aqui do canal Paixão Corrida Hoje eu tô correndo com o meu Olímpicos Charity 21 km Fica aí I'm gonna keep on running And I'm not gonna stop Outro Música Legenda Adriana Zanotto